Beleza? Nesse vídeo eu vou passar pra você aqui os bastidores do envio de uma campanha de e-mail marketing a partir do ActiveCampaign. Aproveitando, caso você não tenha assistido ainda, eu fiz um preview do ActiveCampaign que é uma das ferramentas que a gente usa por aqui e que no caso do e-mail marketing é a atual que eu uso, tá? Eu já usei o CatResponse, eu já fiz um tutorial inclusive sobre o CatResponse mostrando como você cria um formulário. Já usei o MailChimp e atualmente uso o ActiveCampaign. Atualmente que eu falo desde 2016, né? Está em 2020, desde 2015, desde 2016 mais ou menos eu uso o ActiveCampaign. Mas enfim, se você usa essa ferramenta ou se você usa qualquer outra ferramenta, o princípio é o mesmo. É claro que o layout, o design de cada ferramenta de e-mail marketing pode variar, mas basicamente o conceito é o mesmo. Então aplica esse negócio. Se você já usa o ActiveCampaign, com certeza vai ficar bem mais fácil para você acompanhar aqui o passo a passo. E como eu falei, já fiz o preview do ActiveCampaign para que você poste uma nota sobre como funciona. E aqui eu já vou direto ao assunto com você. Eu estou pegando aqui uma conta de um cliente que a gente ajuda por aqui na questão de cópia, na questão de tráfego. E eu já estruturei aqui a campanha. Então digamos que você já tenha definido aí todo o corpo da sua campanha, a mensagem, a cópia daquilo que você vai disponibilizar para a sua lista. Para aquilo que você vai enviar para a sua lista. Uma campanha nada mais é do que o envio do e-mail marketing propriamente dito. Então você vai criar uma campanha, vai selecionar as suas listas de interesse do produto A, do produto B, do produto C que você tem aí. Ou então dos três produtos ou mais listas para que a partir daí você possa manter relacionamento com ela. Uma coisa importante também é frisar que o e-mail marketing é muito além do que apenas o disparo de mensagens por e-mail. E eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, aqui, eu já criei aqui o assunto, no caso é uma questão de multa, porque as pessoas não ganham recursos de multa. Uma coisa interessante aqui nesse gatilho é o gatilho da curiosidade. Por que diabos as pessoas não ganham recursos de multa? E aliás, se você é de Manaus, eu super recomendo que você procure o da Bela, que é o meu cliente, para que ele possa ajudar nos seus recursos de multa, na regularização do seu documento, do seu veículo junto ao Detran, sem que você precise ir lá ao Detran, tá? Eu chamo o Pedro, que com certeza ele vai ajudar você da melhor forma. Deixar um abraço também para o Pedro, para o Pedro Henrique e para o Pedrão da Bela, tá? Então, aqui, eu já coloquei aqui o título, né? A sua cópia já começa a ser atrativa pelo título. Então, a recomendação que eu faço por aqui é que você use e abuse cada vez mais dos pronomes interrogativos, tá? Como, quando, quando, por quê, aonde... Isso tudo instiga a curiosidade das pessoas para que você possa captar a atenção delas, né? Tipo esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui para você. O título desse vídeo é Como Fazer E-mail Marketing. Então, está percebendo o como, o como, tá? Ele atiçou você, né? Esse que eu pudei de você começar a usar aí os pronomes interrogativos nas suas headlines, tá? Nos títulos dos seus posts, dos seus artigos, seja nas redes sociais, seja no seu blog, seja onde for, tá? Seja nas suas campanhas, mas enfim. Então, beleza, aqui eu já estruturei a campanha, propriamente dita, mas eu queria só passar para você aqui a análise técnica da questão. Por exemplo, aqui a gente incluiu o cabeçalho do logotipo, né? E aqui, ó, boa tarde, first name. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Maria. Então, sempre que eu colocar esse código aqui, que é o first name aqui, ó, né, a gente vai chamar a pessoa que está na nossa lista de acordo com o nome que ela forneceu quando ela se cadastrou na nossa lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou fechar aqui a janela, vou aqui, ó, personalizar. Então, eu vou colocar o nome. Então, automaticamente ele gera para mim o nome. O Dale Carnegie, caso você não tenha tido a oportunidade de ler, que é o autor do Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não sei. Ele fala que a palavra mais importante para as pessoas é o nome delas, né? Tem coisa mais importante para você do que você ser chamado pelo seu nome. Então, eu super sugiro que você chame as pessoas pelo seu próprio nome, tá? Pelo nome delas lá. E, a propósito, lá atrás está o Wilson, meu assessor, que eu esqueci de apresentar para você, tá? Mas, beleza. Então, você vai enviar aqui. Boa tarde, Rafael, né? Boa tarde, first name. Você, com certeza, apresenta a problemática, né? Tá, 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 tá. E aqui, inclui uma imagem. Essa imagem aqui é a imagem da campanha anterior a essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa imagem pela imagem da campanha atual. Eu cliquei aqui em imagens. Deixa eu voltar aqui para você. Vou clicar, ó, em imagens. E aqui, você tem a opção das pastas, certo? Então, essa pasta, essa campanha, de respeito a esse post aqui no blog, tá? Então, eu vou pegar a thumbnail, que são essas imagens em destaque, tá? Que são as artes. E eu criei uma thumbnail para esse artigo, para esse post. E vou colocar aqui, ó. Eu selecionei a pasta blog, porque é uma pasta só voltada para as notícias do blog. Então, eu vou aqui, ó, adicionar imagem. Aqui, ó. Tá. Então, automaticamente, eu vou substituir a thumbnail da campanha antiga por essa atual. Aí, claro, aqui já tem uma série de campanhas que nós já fizemos para o blog, para que as pessoas da nossa lista possam receber as nossas campanhas, tá? Então, eu vou colocar a atual aqui, ó. Por quê? Cadê o por quê? Por quê? Aqui, ó. Pronto. Então, olha só o poder da thumbnail. O poder da thumbnail é justamente atrair a atenção das pessoas, né? Para aquilo que você vende. Então, aqui, eu fiz uma... Tipo que uma thumbnail com um título meio polêmico. Eles não querem que você saiba, né? É claro que se você tiver interesse em relação à multa, como eu falei para você, você pode consultar o Pedro. Visita o site do Dabela, tá? Para saber mais. O que a fiscalização de trânsito, geralmente, não quer que você saiba na hora o seu recurso, tá? Estou fazendo aqui o jabá porque é justamente para usar aqui o exemplo do Dabela, para você entender como funciona o poder do e-mail marketing, tá? Para que você possa também ter esse ponto de contato com a sua audiência, com pessoas que não apenas seguem você, que curtem você, mas, acima de tudo, pessoas que se cadastraram para pedir orçamento, para fazer pedidos para o que você vende, o e-mail marketing é muito importante por causa disso, tá? E aí, está diretamente ligado lá no seu site, no seu blog, enfim. Então, eu criei essa thumbnail, né? Essa imagem de destaque aqui para o Pedro, né? Fiz aqui toda a questão da arte e mais, uma arte bem simples. Se você não manja de programas de design, como o Photoshop, o Streeter, enfim, etc., você pode usar o site canva.com. Lá você se inscreve de graça, bicho, tá? Se inscreve de graça e faz lá, procura a forma de fazer a thumbnail para o YouTube e lá você vai ter inúmeras possibilidades de fazer a sua DVD. Eu trabalho com design, então eu tenho mais facilidade. Mas, enfim, e essa thumbnail que nem é tão... Lá, essa escolha toda. Mas, enfim. Outra coisa interessante, ó. A questão muito importante, a questão do espaçamento. É importante que você não deixe todo o seu texto em uma linha só, sabe? Porque isso tudo gera confusão. Você precisa respirar, ajudar o cliente a respirar, ajudar o cliente a entender. Então, o espaço aí tem essa função de criar uma harmonia, tá? Na sua copy, no seu texto, seja no seu blog, seja no seu site, seja no seu próprio e-mail marketing, seja no seu WhatsApp, tá? Então, eu tô até passando aqui de graça pra você alguns conceitos básicos de design. Então, coloquei aqui, ó. Apontei a problemática e fiz uma pergunta. Isso vai ser pra você e tal? Aí, coloquei aqui a imagem botada para o blog, certo? Aqui na imagem do blog, eu tenho a opção, aqui ao lado, ele abre aqui o link, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Até já coloquei o link. Eu peguei esse link aqui, a URL do blog, e coloquei aqui, ó. Pra que, caso a pessoa clique aqui na imagem, ela já vai direto lá pro blog, tá? E aqui embaixo, eu continuei, né? Ó, só tem um porém. A maioria das pessoas que tem uma característica, blá, 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 blá. É por isso que, infelizmente, existem casos. Argumentando, né? Porém, né? Como nossa proposta, blá, 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 blá. Eu gravei um vídeo, blá, 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 blá. Clique aqui. Eu até já falei sobre isso na questão da importância do CTA. Clique aqui pra poder conferir. Clique aqui pra assistir. Clique aqui pra baixar. Clique aqui pra comprar, tá? Por isso que é importante você se valer cada vez mais dos call to actions, tá? Das chamadas para ação dos CTAs. Então, o clique aqui, o convite pra clicar aqui, é o CTA, ou então a CTA, para a sua campanha. Então, clique aqui pra assistir ao vídeo que eu gravei abordando essa temática. É claro que eu me encarreguei de fazer essa cópia aqui pro da Bela, né? Mas, enfim, clique aqui, ó. Então, clique aqui, ó. Tá? E você pode ver que tem esse eclipsezinho aqui ativo. Por quê? Porque eu já coloquei o link. Olha só, tá? Então, sempre que a pessoa clicar nesse link, ela vai pra esse site aqui. Pro blog que tá relacionado, tá dizendo respeito aí a esse post, tá? Agora, qual é essa cara interessante também que você pode e deve ter muita atenção na hora de fazer o envio das suas campanhas por e-mail marketing? É justamente entender, mapear o comportamento da sua audiência na sua campanha. Então, é aqui que entra, por exemplo, essa opção aqui, ó. Adicionar uma ação. Ah, Rafael, mas que porra é essa de selecionar uma ação? É simples. Uma das coisas que você pode fazer são essas opções aqui, ó. Tá? Você pode incluir essa pessoa numa automação, você pode descadastrar essa pessoa. Vai depender muito do objetivo. Mas, nesse caso aqui, eu vou adicionar uma tag, uma tag que se essa pessoa clicar, eu vou saber que essa pessoa clicou, tá? E aí você pode nomear. Eu peguei, ó, eu tenho aqui o Excel. Então, eu tenho todo o mapeamento aqui dos textos, dos artigos, dos links e coloquei aqui essa tag aqui, ó. Então, o que acontece? Eu peguei, coloquei aqui, ó. Eu quero que, quando a pessoa clique, quando a pessoa clicar na minha campanha, né, lá para o blog, lá para qualquer outra página, eu vou mapear essa pessoa. Nesse caso aqui, eu escolhi marcar essa pessoa com o seguinte, ó. Clicou para o blog, porque as pessoas não ganham recursos de muitos, tá? Então, eu vou colocar aqui o OK. Pronto. Então, a partir de hoje, né, sempre que alguém clicar, a gente vai saber lá no relatório, tá? Aí tem que puxar, aí você pode conferir lá o preview que eu fiz relacionado ao Active, para que você possa entender as métricas, tá? Mas, basicamente, esse aqui, essa aqui é a função de você adicionar as tags, tá? Então, atenciosamente, Pedro da Bela. Aí, aqui, a gente está passando a incluir também as provas sociais, que é importante você ter os depoimentos que as pessoas dão em relação ao que você vende, ao seu serviço, ao seu produto. E aqui, ó, nesse caso, eu vou substituir essa, que também é da campanha anterior, e eu vou substituir por outra, ó. Cliquei aqui na imagem. Aí tem aqui a pasta, ó. Pasta, provas e depoimentos. Eu estou começando a nutrir agora essa pasta, e vou colocar aqui uma foto, aliás, uma montagem que eu fiz, de dois clientes atendidos pelo da Bela, tá? Então, isso prova, né, que realmente as pessoas são ajudadas pelo da Bela, pelo cliente, por você, tá? Isso coloca pra você já uma, ou realmente a pessoa ajuda outras pessoas, tá? E aqui, aliás, o item fundamental que eu coloco aqui pra você, é que você se dedique a ajudar verdadeiramente as pessoas. Tá? Então, coloca aqui, coloca a foto, coloca o depoimento desse cliente seu, printa, insere, separa uma pasta só pra isso, bicho, que é muito importante, que isso ajuda na questão do seu processo de persuasão. Que é o gatilho mental da prova social, né, ilustrando os clientes e tudo mais. Enfim. Aí fecha com o mascote, e também dá a opção aqui, ó. Então, se preferir falar conosco, pego o WhatsApp, em horário comercial, clique aqui. Tá vendo? O CTA, mais uma vez, o call to action. Então, a pessoa vai ter a opção também de clicar pro WhatsApp. E aqui tem a opção também de adicionar aqui a ação, aqui, ó. Agora, uma coisa interessante, ó. Vou colocar aqui, ó. Clicou. Olha aqui, ó. Como aparece, aparecem todas as outras tags que eu já coloquei aqui, né. Então, aqui, a gente tem toda a opção, né, olha só. Isso aqui, o Active só gera quando há interação, tá? Então, você pode se valer disso aí também, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Clicou para o WhatsApp. Só vem com essa aqui. Adenópolis, ó. Essa aqui é da Adenópolis. Tem um pouco aqui, ó. Essa aqui, clicou. Para. Ó, clicou para o WhatsApp Adrianópolis. Então, já coloca aqui essa tag, tá? Dou OK. E pronto. Tá feita a estrutura, tá? O cabeçalho, a cópia inicial, a thumbnail, né? O link da thumbnail. Que é esse cara aqui do lado, tá? A continuação do texto. O espaçamento entre os parágrafos. A argumentação. A conclusão. A chamada para ação, que é o link. A assinatura. A imagem de prova social. A imagem de cliente. A imagem de depoimento. E também a opção, se for o caso, de falar pelo WhatsApp, tá? Aí, próximo. E aqui ele vai apontar para você o resumo da campanha, tá? Para que você não cometa, por exemplo, algum erro na questão do assunto, do título, enfim. Então, aqui ele está confirmando o que eu fiz, tá? Porque as pessoas não ganham recurso de multas. Eu não coloquei texto de pré-cabeçalho. Coloquei aqui, ó. Super da Bela. As listas que vão receber esses e-mails, tá? Então, aqui ele está me gerando um total de 1.995 contatos, tá? Tem as opções aqui. Uma coisa interessante. Aqui no cronograma, você tem a opção, por exemplo, hoje é terça-feira, tá? Já 22 de novembro. Mas digamos que eu não queira enviar agora. São 11h49 da manhã, tá? Não, eu quero enviar às 3h da tarde. Então, eu venho aqui e coloco às 15h. 15.00, tá? Ou então, não, eu quero enviar amanhã. Então, eu venho aqui e coloco, ó. Tomorrow, né? Que é amanhã. Ou então, na semana que vem, no mês que vem, em uma data específica, enfim. Vai de você. Você pode digitar manualmente aqui, ó. 25 de nove de 2030, se você quiser. Aí, ele pega e programa você. Só que eu quero enviar a... Vamos supor, hoje, agora é 11h50. Eu vou programar aqui, ó. Pra que ele seja enviado hoje. Dia 22. Ah, não. Dia 22. Dia 22, né? Ah, tá. Porque deve ter 20 e 30. 2020, ó. Pronto. Ó, dia 22 de novembro de 2020, às 15h. Ele vai enviar. Agora, é o seguinte. Por padrão, ele fica desativado aqui, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou enviar às 13h, ó. Às 14h. Que é o horário quando o pessoal volta do trabalho. Então, vai da sua mentalidade, da sua estratégia. Como você vai trabalhar isso aí. Por padrão, como eu falei aqui, ele fica desativado. E aqui, ele tem o padrão. No caso, o nosso horário é o... O fuso horário... Menos 4, né? Baseado lá no meridiano de Green Beach. É, conhece essa parada. Isso também. Enfim, tá? E aqui, eu vou ativar, tá? E aí, pra... Se você fosse enviar agora, era só colocar em finalizar, que ele enviaria. Mas, como eu já fiz aqui o agendamento dessa campanha para as 14h, horário Manaus, eu vou colocar aqui em finalizar. Pronto, ó. Campanha criada. Show de bola, tá? Tá agendada a campanha. E aí, isso aí. Você pode replicar para as suas campanhas. Mais uma vez, o e-mail marketing não é só apenas o envio de mensagens, tá? Só pra dar uma piscinada rapidinho aqui. Mostrar pra você como funciona aqui só o painel geral caso você não use o ActiveCampaign. Ele ilustra o comportamento das pessoas, ó. Então, por exemplo, aqui nós temos atualmente entre os cadastrados, os que saíram na lista, o equivalente atualmente, tá? A 2.695 contagem. Então, aqui eu tenho aqui, ó. O inscrito. Quem clica, tá vendo aqui, ó? Quem se descadastra, né? Então, isso aqui serve para que você possa ter as métricas. É até bacana quando as pessoas saem na sua lista por um motivo. porque isso ilustra que a pessoa não tem interesse no seu produto, no seu conteúdo. E se ela não tem interesse, né? Você até economiza porque você paga a ferramenta com base na quantidade de e-mails, tá? Enfim, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. qualquer dúvida, deixe o comentário aqui embaixo que eu faço questão de ajudar você aí nos seus projetos, nas suas estratégias, na questão do seu tráfego, da sua promessa, da sua copy, enfim, tá? Aqui embaixo no link eu estou deixando para você também o preview que eu fiz de forma mais completa aí sobre o ActiveCampaign, tá bom? Um abraço. A gente está aqui, né? Juntamente com o Wilson. Espero que você tenha gostado mais uma vez. E não esquece, bicho, venha a sua verdade e faça o que acontece. Tchau! Tchau!